Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Capas a caminho! A lua nova se aproxima. Você não pode escapar da minha flecha! Minha flecha é a minha resposta! Primeiro ataque! Curte-se diante da glória da teonta da lua! Meu objetivo é verdadeiro! Sabe a escolha! Curá-dria! Nossa última pátria! Não seja imprudente! Capas! Você eliminou um inimigo! Reúna-os! Inundadores não se preocupam! Que a lua tenha misericórdia de você! Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Inimigo eliminado! Aliado eliminado! O inimigo abateu a carparilho! Que a lua brilhe eternamente sobre nós! O luar não tem misericórdia dos inimigos de Ásria! Você destruiu a sua raiva! Reúna-os! Curá-dria! Nossa última pátria! Inimigo eliminado! Não se, não é... No presente da grّaval! A gala brilhe! O que foi que eu dou? A lua brilhe! O que foi que eu não faço? Que a lua brilhe! Use esse inimigo! A lua brilhe! A lua brilhe! Minha flecha é a minha resposta. Aliado eliminado. Minha flecha é o resultado. Minha flecha é o resultado. A arte da caçadora. Impacível, respeitável e sincera. Reúna-se! Essa floresta pode ater em chamas. A lua pode perder sua luz. Mas nossa esperança sobrevive a tudo. Aliado iluminado. Aliado abateu a carruca! Você que se usa a torre! A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida. A Lua apresentei a todos os campos da sua vida.